E a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, disse durante a entrevista que não faz parte da ala do seu partido ligada a escândalos de corrupção. Abra aspas. Eu faço parte de uma outra ala do MDB e denuncio os malfeitos do MDB. Minha escola é outra, a de Ulisses Guimarães, a de Pedro Simão, fechou aspas. Quando foi lembrada que seu partido fez parte das gestões petistas e da corrupção tornada pública nos últimos anos, Tebet atribuiu aos governos do PT a ascensão do presidente Jair Bolsonaro e os problemas atuais do país. No entanto, ao ser questionada sobre o segundo turno, a parlamentar entrou em contradição e indicou que deverá apoiar Lula em um embate contra Bolsonaro. Simone Tebet afirmou que não estará assistindo da sala, e sim em um palanque eleitoral, defendendo a democracia e as propostas que possam melhorar o Brasil. Em dezembro do ano passado, ao ser questionada sobre sua opinião a respeito do petista e do atual chefe do executivo, a senadora disse que a única diferença é que um é democrata, o outro não. Ana. E aqui vamos repetir e repetir e repetir a vergonhosa performance da senadora Simone Tebet na CPI da Covid, na CPI do circo, quando mulheres maravilhosas, honradas como a doutora Nisi Amaguchi, doutora Mayra, foram hostilizadas, desrespeitadas por senadores, por homens, como o senador Omar Aziz, Renan Calheiros, e a senadora Simone Tebet ficou em absoluto silêncio diante de tamanho descalabro, tamanho desrespeito com essas mulheres que estavam ali na linha de frente da pandemia, salvando vidas, e que voluntariamente se apresentaram ali para responder os questionamentos dos senadores. Isso nós vamos repetir durante muito tempo. A Simone Tebet que um dia disse que apoiava a Lava Jato, agora vai apoiar o Lula, o Lava Lula, de Lava Jato para Lava Lula. Será que ela apoiava mesmo a Lava Jato ou era mais um golpe aí de marketing? Eu vi essa semana, Vitor, uma pesquisa dizendo que havia poucas mulheres na política, né? Somos 50% da população e que somos um número muito pequeno na política. Ora, mulheres entram na política se elas quiserem. Lugar de mulher é onde elas querem e não onde os partidos querem que elas entrem. Agora, para ter Simone Tebet, esse nível de mulher na política é melhor não ter mulher nenhuma, porque mulher vota em mulher competente e não em mulher que diz que apoia a Lava Jato e agora apoia o Lula. Augusto. Isso aqui é um primor de contradição, né? Ela disse que não pertence à ala corrupta do partido. O que você está fazendo lá, Simone? Saia. Se o partido tem uma ala corrupta que, aliás, o controla, muda? Saia de lá não. Ela convive com os Renan Calheiros, com os Calheiros e com os Barbalho, por exemplo. Então, essa é a ala corrupta. Essa está na campanha do Lula. E ela, que diz que pertence à ala, que se distingue da outra, porque não tem nada a ver com corrupção, vai juntar-se ao chefe da corrupção. Ao mais corrupto dos políticos brasileiros. Esse ganhou. Não houve um esquema corrupto do tamanho do petrolão no mundo. No mundo. O chefe foi o Lula. Então, o que ela pensa, afinal, da corrupção? Ela acredita que o Lula é a alma viva mais pura do Brasil, do universo, do cosmos? O que ela acha? Então, eu não entendo o que ela pensa da corrupção. Dependendo de quem a pratica, é tolerável ou não. É isso. Algo mais, Ana? Antes de passar para o Zé e para o Fiúza, né? Eu disse que nós vamos repetir da vergonhosa performance da senadora Simone Tebet na CPI, da Covid. E vamos lembrar e lembrar também que a senadora, esse ano, vai ter que prestar contas ao eleitor. Ela estará nas cédulas em outubro, tentando aí a reeleição ou outro cargo. Então, pessoal, atente-se aí, porque ela estará nas cédulas e vai ter que prestar contas dessa maneira. Diga, Zé. É, a senadora Simone Tebet fez um mandato, né, de oito anos, que se encerra agora, como a Ana falou, em dezembro, um mandato equilibrado, né? Há, sim, uma subrepresentação de mulheres na política do Brasil. A política é algo masculino, sempre foi. Até mulheres que foram para a política antes, elas se masculinizavam, se vestiam com ternos e tal, assim, porque o ambiente era masculino. E agora começa a oxigenação. Já mais de 50%, 53% do eleitorado brasileiro, em algumas regiões, chega a 70%, são de mulheres. Mas não significa, como a Ana votou, mulher, ocupa o lugar que quiser e vota em pessoas competentes, sejam mulheres ou homens, né? A Dilma, por exemplo, é mulher e não fez um bom governo. Não é porque era mulher, né? Então, existe, sim, essa divisão. Nessa entrevista, a candidata Simone Tebbitt, ela deu, piscou ali duas vezes, naqueles filmes de faroeste, de quem piscar primeiro perde. Primeiro, ela admite, como falou o Augusto aí, que tem uma ala corrupta do MDB. O MDB é o partido dela. Ela não chegou ontem. Ela é filha de um MDBista famoso, né? O Ramsey Tebbitt, que foi presidente do Senado e tal. Então, quando você admite que o seu partido tem uma ala corrupta, é de se estranhar. É aquela história que se chama, Augusto chama de São Jorge, né? De bordel. Tá ali, mas não tá participando do processo. E, por outro lado, nenhum candidato pode admitir que vai perder a eleição. Senão, ele já perdeu. Há uma frase aí de marqueteiros que diz o seguinte, um candidato não deve admitir a possibilidade de derrota nem num banheiro com a luz apagada e de porta trancada. E ela admitiu a derrota e dizendo aí que já escolheu um dos lados. Simone não conseguiu a preferência e nem é diferente de outros candidatos. Por isso que ela está ali. Eu acho que a última pesquisa, o grande interesse que eu tinha na análise era a posição de Simone Tebbitt. Ela não mudou nada. Você, Fiusa? Tentando, estão tentando criar mais um produtinho presidenciável, né? Eu vou te contar, essa imprensa realmente é uma decadência, uma degeneração. Começaram agora a bater tambor da Simone Tebbitt. Mais um produtinho. João Dória. Cadê João Dória? Foi pra casa, né? Saiu da vida pública e voltou para a privada. Eduardo Leite. O ex-Sérgio Moro, que desistiu de ser Sérgio Moro e virou ali alguma outra coisa, um anexo ali do mamãe falei. E nem falar ele sabe. Estão tentando, desesperadamente, criar um produtinho. Olha, nós que não temos partido, nós desejamos, evidentemente, que no cenário eleitoral existe a situação e oposição, num embate consistente sobre ações, e isso não existe. Esse teatrinho de Simone Tebbitt é cada vez mais um elemento para a campanha do Bolsonaro. Isso, volto a dizer e a ressalvar, isso não interessa a nós, que não temos partido, isso não interessa ao país. Agora, ao adversário, que é o presidente da República, para o adversário é ótimo, porque não tem recheio. Nada disso tem consistência. O que é Simone Tebbitt? Não, a linhagem de Ulisses Guimarães, Pedro Simão. Ah, peraí, peraí, vamos falar sério. A Simone Tebbitt, nem a estatura do pai, do Ramos Tebbitt, já citado pelo Zé Maria, ela tem. O papel que ela faz, a maneira que ela buscou notoriedade, foi ao lado do Renan Calheiros e do Omar Aziz, fazendo aquela politicagem numa CPI, em cima de uma tragédia, como a Ana já assinalou. Médicas foram desrespeitadas, pessoas sem credenciais científicas e médicas foram enaltecidas. Aquilo foi uma vergonha, aquilo foi um vexame. E a senhora Simone Tebbitt estava nesse bloco, ela não estava nem quieta nisso, não. Ela era agente, ela subiu nesse palanque. Teve um dia que essa CPI resolveu criticar manobras militares, eles inventam uma coisa por dia com o consórcio. Não sei se é combinado antes ou se eles se encontram na hora, mas é... Manobras militares, vocês lembram disso? Devem lembrar, né? Em Brasília, que isso significa um ensaio. São loucos, estão completamente dodóis da cabeça. E criaram isso, e isso foi uma pauta da CPI da Covid. E a senhora Simone Tebbitt estava lá, nesse palanque, falando que as manobras militares significariam, não sei o quê. Isso é uma vergonha. Isso não tem linhagem nenhuma de Ulisses, de Simón e nem do James Tebbitt. Isso aí é uma falsa noção de que hoje em dia é isso aí, é uma oportunidade barata que tem aí na esquina. Ó, afeta o antibolsonarismo assim, assim que você se cacifa para alguma coisa. Ela está completamente enganada e, evidentemente, cada balão de ensaio desse que aparece nos prejudica, como aqueles que querem ver as ações concretas, as reformas, as situações administrativas do país discutidas. Não veremos. Só vamos ver essa conversinha fiada com, segundo revelou agora o Aloysio Mercadante, ministro do Supremo orientando o Lula sobre o que ele fala, e debate político não existe.